Bem-vindos integrantes da terceira idade, aqui quem fala é o véio putaço do roxo, sou ogro analista de esportes, o iodismo está chegando ao fim, só tem mais um território, mas a repercussão do meu último vídeo foi muito positiva, fez com que a galera tomasse uma posição, ficasse sangue no olho, ficasse ansiosa para dar um pau na galera de roxinho que está dominando, levasse o jogo um pouco mais a sério. Queria agradecer ao iodismo raiz, a galera do iodismo raiz que deixaram comentários muito legais no meu último vídeo, falando que eles entenderam que não era nada pessoal, que não levou para o coração, nem estava brigando, nem nada disso, era mais um grito de alívio e de comemoração de quem estava sendo amassado, injustamente, injustamente, porque eles ganharam no level e nos itens durante bastante tempo e conseguiu virar o jogo de uma maneira fabulosa, né? Injustamente acusados de dar gosto, inclusive o Yoda falou no último vídeo aí que ele tinha falado tudo aquilo que eu citei mesmo, que eu devia ficar o dia inteiro na live dele, não fico na live dele, mas eu sou líder de guild, então o pessoal me manda clipe, e fala assim, pô, o iodismo falou da gente aqui, o Yoda falou isso e aquilo, então acabo sabendo, né, o que é que ele, o que é que ele fala, o que é que ele diz da gente através de clipes e tal, especificamente essa live eu assisti toda, pra quem não me conhece eu sou caster da Activision, eu trabalho com o Code Warzone, estava fazendo uma transmissão como comentarista na Gaules TV no horário, não pude participar, mas acompanhei a guerra pela live do Yoda, inclusive, e torcendo muito pelos meus companheiros que eu sei que são plenamente capazes, agora tem coisas muito interessantes que eu vi aqui, tá, e eu vou pontuar pra vocês, porque o iodismo, ele tem plena condição de voltar a ser competitivo, você que gosta de assistir New World, você que gosta desse MMORPG, de jogar, de acompanhar, de ver o Yoda, de torcer pelo Yoda, eu acho que é importante vocês entenderem isso, estudarem isso, porque eles começaram a fazer coisas interessantes aqui, eles estão passando por um processo de aprendizagem, que a gente passou algumas guerras atrás, até aprender a amassar esse ataque, tá, e não é dando ghost, pode colocar Senhor Yoda, 30 minutos de delay na sua live, porque a gente não olha live nenhuma, ele tá falando aqui, foca no canhão, destrói a nossa estratégia e tal, aprenderam agora a lidar com arma de cerco, né, ainda é uma progressão assim, que tem que ser feita com uma maneira, de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais organizada, porque arma de cerco realmente é muito importante, tanto para o ataque quanto para a defesa, e não estava sendo trabalhada bem, né. Outra coisa muito interessante, ele assumiu a responsabilidade de dar as calls, junto com o Shot Caller, que na primeira, né, no nosso enfrentamento anterior, não se mostrou um profundo conhecedor do jogo. Algumas estratégias que eles usam ainda estão equivocadas, são ideias que a gente tinha no começo, de como ganhar, de como virar bandeira, de como levar forte, e depois a gente percebeu que não funcionava desse jeito, aliás, orgulhoso de ter oferecido, bolado estratégias para os meus parceiros, e mesmo não estando lá, vi eles executarem, não é fácil estar em live, não é fácil streamar o conteúdo, fazer vídeo sobre o conteúdo, porque eventualmente as pessoas que são seus adversários vão assistir, vão entender o que vocês estão fazendo, vão entender as calls. Então, acaba que... é delicado, é delicado. Mesmo o receio que ele tem de tomar ghost, nós streamers pequenos também temos, porque nada impede, né. Aqui uma tentativa de flanco, né, tem que haver flanco também, não é segredo. Nós tivemos, inclusive, integrantes do nosso exército, tá. O Letty e a Maria que foram lá para o Iodismo, então a gente sabe que eles levaram bastante informação sobre a maneira com que a gente joga, mas do mesmo jeito que a gente sabe as nossas estratégias, a gente bola estratégias para evitar que elas sejam desfeitas, né, para evitar que elas sejam superadas. Então, se você gosta de NW, continua fomentando, continua indo nas lives, continua prestigiando as guerras, porque a disputa está ficando mais acirrada, está ficando mais close, e nós temos tudo que indica, tudo indicando aí que a gente vai ter guerras mais emocionantes, que o mapa voltará a ficar mais equilibrado, exceto o verdinho, porque o verde é meme, né, pelo amor de Deus. Mas o PVP está evoluindo pra caramba, finalmente eles resolveram se organizar. E, cara, grande prazer aí ter essa galera grande da Amarela, tá, que ainda é maioria no servidor, como adversários e focados. Então, se você gosta de NW e viu, em algum tempo, o Yoda e a galera, né, se eu não me engano, o Judite já parou de jogar, alguns outros já pararam de jogar, se você viu o Yoda desanimado com o jogo e depois do vídeo do véio puto do roxo, você viu que o Iodinha ficou mais sangue no olho, provavelmente você gostou bastante disso, né. Então fica aí. E realmente, progresso está sendo feito, as estratégias estão evoluindo, eles estão melhorando como time, jamais vou desmerecer, né, o esforço do outro, jamais vou zoar. O pessoal ficou de pescaria da última vez, eu sou contra isso, acho bífio, acho bizarro, prefiro não fazer. Assim como não devemos ser subestimados também, porque o roxo ainda reina. Por hora não temos iodismo, temos roxismo, então um abraço aí pra todo mundo que curte guerra, vai ter mais, acompanhem nas lives, se quiserem dar gosto, fiquem à vontade, tá, trovo.live barra jogue como um ogro, eu espero que sigam nas redes sociais, arroba jogue como um ogro também, um beijo do ogro, o nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho